O Doria e Emanjá O Doria e Emanjá O Doria e Emanjá O Doria e Emanjá Bate cabeça pra saltar e Emanjá 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 O Doria e 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 Emanjá Nas águas não vai ter, vem dançar matocajé Sagrada Bahia, Senhora Mãe Os navegantes pra viver, o dia é doce de fevereiro A chegada vai sair pro mar, pra ver Tomando as drogas para ofertar Água de cheiro e afazema Sagrada Bahia, Senhora Mãe A seu papel no chão, é com salta Alô, meu presidente Bateca Tamo junto, irmã Bateguinha, Bateguinha Bate cabeça pra salta e eu já A seu papel no chão, é com salta Eu te vou passar um e branco, não para de ganhar Bateguinha, Bateguinha Bate cabeça pra salta e eu já Emojumá Emojumá Moronie, dá licença pra custar A esta fé e eu já tinha uma deusa africana O Marapô, o Marapô, o Marapô, o Marapô, o Marapô O Marapô, o Marapô, o Marapô O Marapô, o Marapô, o Marapô Achei de todas as maianas Achei de todas as maianas Eu morrendo de clareia Minha velha guarda Abulhe a ciadinha do céu Meu lindo campo ver Quanto o que? Quanto o que? Quanto o mar ficharia Viva aí, vai dar Para as minhas crianças Seu canto é carregado de axéu Até o que? Sedução, magia, partindo o corpo Esta noite abateu Então salva no caixão Seu canto é carregado Seu canto é carregado Seu canto é carregado Seu canto é carregado Onde o dia a woce deve A chegada, a chegada A chegada vai sair Tuma crua Na velha Você do que? Vamos as suite Para onde estiver A parte cheia de uma comunidade Vai voar, voar, voar Vai subir A sua parte é no chão É por saudar o fraco Obrigado, meus coetas Assim que é Arrugia Arrugia Tá show Tá show É o tiro No vaso e branco Vai voar, voar, voar Arrugia Comunidade de guerra Vai ter a mesa Para salta Solta a voz Está em choque Tira o dedo da tomada Essa é a vida, hein Segura que eu quero ver